O preço do gás tá caro. Não tá caro o preço do gás. Tá 45 reais. Eu zerei o imposto federal. Cadê os governadores pra não zerar o imposto federal do gás? Aí chega a 130 na ponta da linha. Gasolina, tá barato. Custa 1,95 pra refinar a vida. Chega a 6,7 na ponta. Vamos ver por que que ao longo do caminho, o que que fica caro. Entrei com a medida provisória pra venda direta dentro da mão. Olha a dificuldade. Entrei com o projeto de complementar pra regulamentar uma emenda do M1 que fala do ICMS Nacional. Eu não tô inventando, nem quero tirar dinheiro de governador. Mas a verdade tá ali, pô. É lobby, é lobby. Gente tendo muito dinheiro sobre vocês.